E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem está falando para vocês é o Panda Galera, eu estou aqui conferindo esse game Que é o Corrida Livre Multiplayer Quem já conhece É um jogo tipo estilo GTA, tá ligado? Você pode ter carro, ter casa Acho que só não tem arma, essas coisas Mas é servidor, tá? Mas eu estou jogando aqui sozinho Porque é mais rápido Então, estou aqui, você pode abrir a porta do carro Espera aí Só a movimentação do personagem que é meio estranha Só, só Aí, pode botar busca também Só que eu não posso botar porque Senão, pode dar ruim Calma aí Tem farol de xenon Mas o farol parece que ele está em todos os carros Tem NITO, tá? Você pode botar suspensão A, ó Carro de rally aí, ó Pode movimentar a câmera do jeito que você quiser Tem visão em primeira pessoa também Aqui, ó O carro é de marcha, tá galera? Então Tem que se acostumar com o jogo Tem som, ó Também Mas, como eu falei Não posso botar Tem farol É, vidro também, ó O jogo é bem da hora, galera Jogar aí com seus amigos Porém Porém Ele é pago, tá? Então Vai aí de cada um Se quer ou não baixar Comprar Pra baixar, né? Olha aí, ó Deixa eu descer aqui pra vocês Ó, ó, ó Você pode deixar o carro do jeito que você quiser Tem NITO também Mas o NITO aí Ele não Acho que não aparece É, ele não aparece Porém Você sabe que ele tá saindo, né? O porta-malara tá aberto? O porta-malara tá aberto Tem um carro aqui, vai Eu acho que eu deixei esse carro aqui Será que eu deixei esse carro aqui? Então, galera Eu tô jogando sozinho Então, vocês podem ver Eu deixei o carro aqui abandonado Deixa eu entrar nele aqui, ó Aproveitar e mostrar outros carros pra vocês Aí, ó Que eles estão aqui do vidro, ó Do outro lado também é a mesma coisa Aqui eu não botei som de carro ainda Som, né? Automotivo Mas logo lá eu vou botar Você tem que ligar o motor do carro O jogo é completo, galera O único chato dele é que você tem que mudar a marcha Podia ter uma opção de modo automático, tá ligado? Marcha automática Pra você botar o som do carro é bem aqui do lado, ó Viu, senão o carro fica cantando Aqui está Só no modo offline, ó Só no modo offline, tá? Bota na pasta e tal Então, isso aí Vou mostrar aqui pra vocês Terminar, né? Porque isso aqui também tem suspensão a ar que eu botei Eu gostei demais desse carro, velho Olha aí, ó Pode deixar ele aí rebaixadão, ó Fica estranho Vai deixar assim, ó Isso aí já fica da hora, ó Então É isso aí, galera Fica com o vídeo por aqui Se gostaram, deixa o like Se inscreva no canal se você for novo E ativa o sininho para receber os vídeos Falou e até a próxima Tchau